O Labyrinth Zone é a continuação do nosso remake da série de Sonic 1 de mais mega no celular. No primeiro episódio, a gente jogou as três primeiras e agora vamos jogar as três últimas. Provavelmente não vai dar muito pão, porque logo são as mais difíceis, a Labyrinth Zone e a Scrap Brain. Mas vamos ver, né? Vamos pegar aquele atalhão gostoso. E já deixa seu like e se inscreva no canal para mais grito. Pô. Nossa senhora, três peixadas. Pisa aqui. Vem aqui. Pula no... Ah, que porco. Vou ter que passar normal, sério? É isso mesmo. Ah, que droga. Vou ter que passar a fase normal. E qual o problema? É que vai demorar. Eu não queria que demorasse. O problema é seu. Ó, tomei ainda até dano. Eu preciso do último especial stage. E minhas gatas tão doidas aqui, né? Ai. Eu voltei pro... Opa, gostei. Obrigado, gatas, por me atrapalhar. E agora eu tenho uma segunda chance pra tentar ir pelo atalho. Agora lembrando do level design. Brincadeira, bicho! Ô, quando eu destruí tudo, aí eu não tomava dano. Agora que eu... Ai. Nossa, pelo menos eu vou conseguir pelo atalho. Nossa. Muita coisa boa. É pisar aquele botão e acertar esse pulo. Fazendo isso, você consegue chegar pelo atalho. É só cuidar pra não tomar no espinho aqui e cair, né? Não seja, burro. Opa! Pelo menos tá... Tamo já terminando, já. Acabou. Ato 2. 50 anéis, finalmente, pra gente ir. Se não for aqui, vai na Starlight. Quer dizer, às vezes não. E mais uma vez, ouvindo música de vencibilidade. Cuidado. Afogamento não é coisa boa. Não me diga. Antes de subir, pega a capa de... O escudo, né? De normal. E subir. Todo mundo sabe que é pra vir pra cá e aperta esse botão. É. Aí você consegue abrir a porta daqui. E pega mais uma invencibilidade. E aqui é só correr. Só descer. Aproveita a invencibilidade. Só cuidado mesmo. Por causa desses... Vai, vai. E desce. Ufa. Achei que eu ia me dar mal. Vamos pegar uma bolha aqui. Só pra... Nha. Se não me engano, se eu subir aqui, já é o final do ato. Só cuidado aqui. Porque senão... Ia ser esmagado ali. Nossa, deu um bugzinho aqui. Meu Deus. Deu um ataque cardíaco. E o último especial stage. Vamos conseguir pegar? Não sei. Tá sabendo legal. Vamos lá. Esse especial stage é mais fechado. E vamos, né? Vindo pra... Pra cá é o gol. Vamos pra cá, que é o certo. Aqui. Aí, chegamos na parte do... Da esmeralda. Eu acho que é isso. Ei. Gigi. Depois de ter coletado todas. Todas as esmeraldas. Vamos. Pro boss. O buchão. Todo mundo conhece. E aqui, pra você conseguir sair. Eu acho que no Mega Leva é complicado. Fazer isso. Você tem que apertar e segurar o botão de pulo. O bom é que nesse jogo é bem mais polido. E como é o... O... A fase do bossinha. Todo mundo sabe o que tem que fazer aqui. É só passar. Sem... É, passar, né? Tá bom. Eu lembro que da primeira vez que eu joguei esse... Sonic 1 de Mega Drive... Calma aí. Quando eu joguei pela primeira vez Sonic 1 de Mega Drive aqui no celular... Eu lembro que foi uma dificuldade passar do chefe da Labyrinth Zone. Porque era muito complicado subir aquelas armadilhas sem... Sem cair, né? Pelo menos agora eu aprendi a... E aqui é a invencibilidade. Mas o certo pra vir é aqui, ó. Nesse botão. Não vai na mola. Ele tá cheio de anel, mas... Não tem Super Sonic... Não tem essas coisas. Mas tem outra invencibilidade. E o Checkpoint. Ótimo. Agora dá pra... Ir só no Spin Dash aqui. Pegar outra bolha aqui pra não ter problema, né? Nossa, eu não sei como eu não caí nisso daqui. Isso foi uma cagadona. E volta. O Kua... E aqui tem 5 inimigos, mas eu ignorei. Porte de Checkpoint. Eu não recomendo você pegar, mas... Fica aqui perto. Não tem problema nenhum. E agora é só subir. Mas sabe direito. Lá vem a água. Ela vai dar uma parada aqui, mas... Vamos lá, subindo. Tomando cuidado, porque senão... Você cai tudo. Um canto só, você já faz perder a fase. Ainda fica afobado. E quer passar com tudo. E morreu. Ou não toca. E por que eu peço pra você não pegar esse porta de Checkpoint? Por causa que não tem anel no caminho. Aí quando não tem anel no caminho... É chato. Você vai ter que passar só com aquele escudo. Sem tomar dano. E eu vou desse chefe com todas as minhas forças. Não, dá vontade de destruir esse chefe. Você acaba, rapaz. Você acaba. Se fosse igual no Sonic Asher, eu tivesse o... O Super Sonic. Ou... O Super Sonic Azul. Volta aqui, buchão. Você não tem... GG. Foi rápido agora. Starlight Zone. A melhor fase do Sonic. Onde a gente possui muita velocidade e uma invencibilidade. O bom que aqui... Nossa Senhora, que mira! Cai! Ah, caí. Não era pra cair. Desce! Não desce. Aqui uma coisa. Acabou. E tem placa ali embaixo. Ô, GG. Vou nem cortar. Segundo ato. A musiquinha da Starlight Zone é tão boa. Caramba. Aqui não ia conseguir passar sem tomar dano, né? É bem triste. Eu também fui pro lado errado, eu acho. Devia estar indo por cima. Nossa. Tá, vamos pra um outro caminho, né? Não faz diferença. Ou faz? Faz não. Tá no mesmo caminho. GG. E o ato do chefe? Ô, tão rápido. Já vamos acabar Starlight Zone. Já vamos chegar até na plataforma aqui. Olha que isso, meu. E agora é pra desligar essa merda aí, meu. Que isso. Quase caindo, meu. Minhas gatas tão doidas hoje. É incrível que eu vou. É, ué. Eu devia ter ido por cima, mas ok. Ah, aqui já vai dar lá pra cima. Meu que ali em cima era só um atalho. Plataforma com espinho, mas nem. Tem uma aqui. Pra que eu vou querer ir pra lá? Não é verdade. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, quase. Bola de... Como é que se passa daqui sem tomar dano, né? E o chefão? Aqui. Aqui. Não tomar dano. É difícil fazer esse esqueminha que eu faço. Que eu não faço. Os caras fazem. Os speed ruins. Ah, que triste. Tem que ser assim. Acho que é só no Mega Drive que dá pra fazer melhor esse negócio aqui. Eu não aumentei os efeitos sonoros. Ok. Toma aqui também. Que é isso, meu filho? Calma. E GG. E última fase. Scrap Brain. A fase mais troll de todas. O time dessas plataformas não é nojento. É só a pessoa tem que aprender elas. Aqui, ó. É fácil. É só saber o ritmo. Tipo jogar Guitar Hero, Friday Night Funk. Só precisa saber o ritmo certo pra fazer o nice, o top. O perfecto, o sick. Ah, caguei. Fedor da desgraça. Eu sei tanto do time que eu já pulei antes mesmo de aparecer. Que eu sou top. Ou não, por que... Fogo, bicho! Ufa. É que eu tenho que passar. Se eu não passar... Vai morrer. Nossa, só me lembra o Sonic. De Mega. Ah, de Master, quer dizer. E GG. Ato 2. Bora lá. Dentro da fábrica. Aqui o esquema que eu recomendo é você nunca girar. Nisso daqui. Fiquei formado de bolinha em cima disso daqui. E sem ficar só andando. Porque assim é bem melhor. E vim por cima. Por quê? Porque eu quero. É, tá bom. Eu achar que eu ia conseguir passar. Fiquei esperançoso, maninha. Eu só quero passar de fase. Aqui tem um segredo se você pegar 50 anéis. Quebrou. Só que o segredo é bem... Chatinho de conseguir. Porque você precisa de 50 anéis e... E chegar no elevador. Ai, que susto. Cagão. Eu sabia que ia vir, mas só que eu tomei surto de qualquer jeito. Sou cagão. Realmente. Mas tem que descer, né? É isso mesmo, Cristina. Toma dano mais uma vez. Só pra... Acabou? Isso mesmo. Bora lá. Não. Não, buchão. Não, você vai pagar. Vou te dar um spin dash. Que você... Você vai ver. Não. Não escope bem, zone. A extensão da library zone. Saia correndo. E chega aqui. Atalho. Por favor. Sempre pegue o atalho. Porque essa fase é extensa demais. É quase impossível você passar dela. É quase impossível, não. É muito demorado. Muito chato passar pelo caminho normal. Eu sei como é sofrer isso. Aqui. GG. Final zone. Ah, essa batalha vocês já viram tantas vezes. Então só faz aqueles pelos cortes. Isso se der pra fazer, por causa que não tem nem efeito sonoro. Aê, GG. Que, buchão? Você quer fugir de novo? Não. Toma. Mas é burro! Eu tinha passado de primeiro nessa porcaria, porque eu fui inventar de querer pular do precipício. Aê, GG. Não mente. Não mente. Não mente. Se vai ver, não vamos deixar o sonho te cair. E, bom galera, esse foi o remake de Sonic 1 de Mega Drive. No celular, que foi gravado há três anos atrás já, esse jogo. Em uma sériezinha, mini, mini série de três episódios. E hoje foi esses dois episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse remake. Dê esse seu like, se inscreva no canal. E mais remakes virão no futuro. Mas eu vou ver ainda como é que eu vou fazer isso. Dê seu like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí Tchau.